Joinville sediou a décima edição do Media Marketing, um evento organizado pelo Grupo ND para discutir a importância do marketing para as empresas. Essa já é a terceira vez que o encontro é realizado aqui na cidade. Olha como foi. Fábio é proprietário de uma empresa especializada na venda de colchões e estofados que fica em Joinville e sabe da importância de divulgar os produtos que vende. É um tema já pelas grandes empresas há muitos anos usado e hoje as empresas pequenas por terem acesso, ser mais acessível o marketing, o marketing digital, enfim, elas estão buscando cada vez mais essas informações para trazer justamente para as suas empresas. Então é fundamental e importante o marketing, desde sempre, para dizer bem a verdade. Ele participou da décima edição do Media Marketing e passou a conhecer mais sobre marketing nessa palestra. Deis Nidhi Araújo é gerente de marketing corporativo da WEG, uma multinacional com sede em Jaraguá do Sul. Quebrar o paradigma de que grandes corporações não precisam de marketing ou marketing de relacionamento é o suficiente para fazer a empresa crescer. Eu trago um pouco da experiência de que a comunicação muito bem feita, ela dá resultado no curto prazo para as empresas e faz com que qualquer empresa deslanche. Essa é a terceira vez que Joinville recebe o Media Marketing, que reúne clientes do Grupo ND e agências de publicidade de toda a região. Fazer a troca de experiências, receber conhecimento e aqui a gente tem oportunidade de conversar, de estar juntos, de estar no tete a tete, ouvindo também os nossos clientes, ouvindo as agências e poder cada vez aprimorar e fazer melhor o nosso trabalho. Compreender a importância do marketing gera oportunidades de crescimento para as empresas. Pequena, média ou grande empresa, uma coisa é inevitável, a gente precisa vender para a empresa poder ficar de pé. E sabendo desse pressuposto, a mídia e o marketing é fundamental nesse processo de criar a atração e o interesse do consumidor para poder vender. Quem já viu de perto a força do marketing reconhece a importância. Começamos pequeno, bem pequeno, com um funcionário, com um faturamento pequeno. Hoje estamos com três lojas em Joinville, em expansão e tudo graças ao marketing, graças a NDTV, graças realmente aos meios de comunicação que levam a nossa empresa, o nosso negócio para muito mais longe. Troca importantíssima, né?